Fala aí galera, tudo certo? Nando Costa aqui na área. Vamos chegando aqui no status 3 da nossa quinta faixa do Mix Nando. Se você ainda não tá inscrito, não deixe de se inscrever e marcar aí pra receber as notificações. Se você ainda não conferiu o vídeo que eu postei ontem, que é o vídeo sobre remasterização, discos remasterizados, não perca, é um vídeo muito legal. Tem bastante coisa interessante aí nesse vídeo. Algumas pessoas tiveram um problema pra acessar o vídeo. Na verdade, se você tiver algum problema em tentar acessar e o vídeo se mostrar indisponível, tente acessar de outro dispositivo ou outro computador. Porque devido às músicas que eu utilizei no vídeo, pra dar os exemplos, tem todo aquele lance do contrato de copyright das músicas pra colocar um vídeo no YouTube e tudo mais, né? Então, eu tive problema com a música dos Beatles que eu coloquei lá, que bloqueava o vídeo. E uma das outras músicas, na verdade, inviabiliza o vídeo em alguns dispositivos, tá? Então, se você tiver tendo esse tipo de problema, basta acessar por algum outro dispositivo ou um outro computador. Espero que vocês curtam aí. A galera já tá curtindo um vídeo bem interessante, tá? Mas agora vamos cair de novo no Mixnando aqui. Tem bastante coisa interessante pra gente falar hoje. Na verdade, nesse status aqui, ninguém tocou no ponto exato. É aquele lance que eu falo. Se você tem direito a um movimento, qual que seria o movimento que você iria fazer pra melhorar a Mix como um todo? Na verdade, o melhor movimento possível pra essa Mix, se você tiver dúvida, depois volte no status anterior pra ouvir. Com esse ponto de vista que eu vou te passar. É, na verdade, o ajuste de compressão dos brilhos desses dois elementos aqui, que é o Loop A e o Loop B. Esse Loop A e o Loop B é meio que um som tipo uma moringa, assim, tipo um som de vaso, né? Um som de cerâmica e tal. Que, na verdade, com a adição do reverb, gera muita estridência no som, né? Então, na verdade, ela tava encaixando na Mix, só que uma forma de a gente melhorar a mixagem seria controlar esses brilhos, né? Até se a gente comparar aqui, olha só, vou tocar esse som até solado pra vocês ouvirem aqui, ó, do Loop A. Ele tava assim na Mix. Esse som da mão batendo no vaso ali, ele tem muito brilho. E na hora que a gente joga ele com o reverb ali, na verdade, na soma da Mix, ele sobra um pouquinho. Então, o meu trabalho foi de simplesmente trabalhar como se fosse, entre aspas, um de-esser aqui, pra esse elemento, né? Então, eu tenho compressão apenas na banda aguda e eu tenho uma equalizaçãozinha aqui dando um pouquinho de brilho, né? Meio que pra compensar a ação ali da compressão que eu tô fazendo e tirei um pouco de grave, tá? E eu tive um movimento mais ou menos parecido no Loop B também, ó. Eu dei um pouquinho de brilho, tirei aqui com Low Pass e também trabalhei no C4 aqui, essa compressão no brilho também. Então, o som desse Loop B tava assim, ó. Com o processamento, ficou assim, ó. A gente segura um pouquinho mais essa região dos brilhos aí, que vai fazer com que esses dois elementos encaixem melhor, de uma forma mais suave dentro da mixagem, né? Depois a gente vai ver quando eu tocar a mixagem inteira pra vocês observarem a diferença. Então, foi basicamente esses dois movimentos. E aí, a partir daí, eu fiz alguns ajustes e, na verdade, nesse status aqui, vai apontar quem falou alguma coisa de ajuste de volume e automação. Porque além desse ponto aqui, que na verdade era um ponto estético já, mas se a gente fosse pensar na questão emergencial, seria a coisa mais interessante nesse momento, né? Todos os outros movimentos que eu fiz são movimentos pra melhorar a mix esteticamente, mas eu acredito que esse aqui é o que tava mais me chamando atenção, né? Então, algumas pessoas falaram pra dar uma manipulada em automação aqui no começo, que a gente tem uns elementos graves. Alguém comentou, se eu não me engano, foi o Fabrício ou o Anderson, alguém comentou sobre a introdução ser um pouco mais densa e ter esse lance todo mais cheio e tal, só que não é um problema de equalização. Quando a gente compreende realmente esse tipo de coisa, né, que a gente distingue, né, a gente tem uma massa de grave ali, só que o problema não é a equalização de nenhum elemento e nem a equalização do todo. Então, a gente consegue manipular o grave como? Dispondo os elementos de forma diferente. Isso é muito importante ficar ligado. Porque se você, às vezes, acha assim, ah, tem muito grave ali, você começa a tirar grave de algum elemento, você vai piorar o som dele, então você vai piorar a mix também. Então, às vezes, como é que você tira grave de uma porção do arranjo, né, ou de determinada parte, você simplesmente escolhe o elemento que você quer na frente e o elemento que você quer menos, você abaixa um pouquinho, tá? Então, foi basicamente isso que eu fiz. Eu dei uma manipulada aqui, por exemplo, nessa introdução, eu peguei esse efeito riser aqui, né, que ele dá a subida para a entrada da música, eu segurei ele um pouquinho, trabalhei um pouquinho de automação de pan também, que as pessoas comentaram. Eu já tinha feito algumas coisas nos status anteriores, mas acabou que eu não falei sobre isso, né? Se você parar para observar aqui, ó, esses dois elementos, tanto o wind, né, que é o vento, quanto esse riser, eles têm movimentos aqui, ó, de automação, ó. Na verdade, eu consigo brincar aqui, vocês não estão ouvindo, mas eu estou brincando aqui, movimentando um pouquinho o surround, né? A mesma coisa o riser aqui, ó, deixa eu colocar aqui. Acaba que toda essa movimentação é refletida no estéreo, com certeza, né? Só que vocês não têm como observar nesse momento essa movimentação no surround, tá? Mas é basicamente isso, é movimentação de volume e pan que serve para a gente dar uma diluída nessa sensação de grave, tá? Eu mexi um pouquinho também aqui nesse piano aqui, eu basicamente abaixei ele um pouquinho e trabalhei também uma automação de pan, dando uma movimentação mais para trás das caixas surround aqui também. Então foi basicamente movimentação de volume, pan. Alguém comentou também para dar uma pressão maior no Big Drum 2, né, dar uma compressão, na verdade não precisa de compressão, é a mesma coisa. A gente compreender se o som precisa de compressão. Aqui nesse caso não precisa, se eu comprimir o som eu vou perder toda a densidade dos graves que o Big Drum tem e realmente o que dá essa profundidade na mix é esse som Big Drum. Eu considero o som mais importante dessa mix, né? Então simplesmente subir o fader, tá? Eu coloquei um pouquinho, na verdade até acabei desligando depois, ó, vamos ver aqui. Não, eu coloquei um pouquinho mesmo de Low Frequency Effect, que na verdade é um acréscimo de grave que eu jogo para o subwoofer, né? Mas acaba que na mix estéreo é somado isso também. Então o meu grave, entre aspas, não vem da equalização, vem do Low Frequency Effect. E também acrescentei um pouquinho de reverb só. Não me lembro se eu mexi aqui na equalização, eu acho que eu filtrei um pouquinho o grave da mandada do reverb aqui, foi só isso basicamente que eu fiz. Então assim, não tem nenhum movimento drástico comparado vindo do status anterior para passar e a gente chegar nesse som. E vocês vão observar fazendo uma leitura do começo ao fim da música e por isso que eu recomendo sempre que estiver trabalhando fazer esse escaneamento do começo ao fim da música, porque a nossa percepção estática, a nossa percepção dentro de um determinado ponto fica muito restrita. Às vezes a gente começa a moldar toda a equalização, o volume, tudo para aquela parte, só que a gente esquece o que está vindo antes e o que está vindo depois, principalmente em mixagens dinâmicas, né? Mixagens, entre aspas, descritivas, como essa aqui. A gente começa com uma parte que não tem nada a ver com o B, que não tem nada a ver com o C e não tem nenhuma repetição. Quando a gente trabalha uma música pop, entre aspas, rock, que você tem verso, refrão, verso, refrão, ponte, às vezes se você tem a mesma instrumentação no primeiro refrão e no segundo, beleza, você tem que achar simplesmente a disposição dos elementos passando do verso para o refrão, do refrão para o segundo verso, né? Depois que você acha isso, provavelmente o segundo refrão vai funcionar assim como o primeiro refrão está funcionando, né? Então, esse lance que eu comento sempre é o que eu chamo de mixagem funcional, ou seja, a gente compreender as funções dos elementos na música e as funções das partes na música, é fundamental para determinar o que a gente precisa mexer. Então, cada vez mais eu estou mostrando para vocês que a gente pode mexer muito menos na nossa mixagem, né? E chegar num resultado muito mais rápido e muito mais coeso. Se a gente bate o olho aqui, é uma coisa até engraçada, porque você vê que não tem praticamente nenhum plugin em mixagem. Olha só, toda essa parte aqui, ó, de percussões e tal, não tem nada, né? Eu só coloquei aqui no loop A e no loop B, porque foram os elementos mais, entre aspas, diferentes, né? Dessa parte, mas não tem praticamente nada, tá? Em quase nenhum track, né? Tem aqueles processamentos globais que eu já falei. Ah, um detalhe que eu ia comentar aqui, que algumas pessoas comentaram sobre a excitação, simulação de tape e tal. Sempre que você falar de excitação, simulação de tape, qualquer coisa assim, você tem que perguntar para a música. Eu preciso de granulação? A gente nunca pode esquecer isso, porque acaba que é uma coisa que está um pouco de praxa, assim, de... Eu já peguei músicas para mixar, às vezes a galera vem comentando em consultoria, teve um amigo nosso do canal que comentou uma vez na consultoria aqui, que antes dele mixar, ele processa todos os tracks com um simulador de mesa, alguma coisa assim. Falei, cara, você já começa perdendo nesse processo, porque tem tracks que realmente não vão precisar de nenhuma excitação. Às vezes, quando você excita, você já vai sujar ele, mais do que ele precisaria sujar, né? Então, você tem que ter muita consciência se você quer uma mix clean. Esse tipo de arranjo, esse tipo de situação, são mixes totalmente cleans. A gente quer realmente ouvir ali a pureza do som. A gente tem que sempre pensar que a gente está lidando aqui com algo, um arranjo, né, para trilha sonora, que vem muito da música clássica, da música erudita. Então, o tipo de mixagem, de masterização em música clássica, música erudita, é algo assim, como é que a gente consegue fazer o som o mais puro possível para representar da melhor forma possível aquela performance. Isso é um conceito estético do estilo mesmo, né? Então, a gente trabalhar com compressão paralela, trabalhar com excitação harmônica, tape, é realmente, se um elemento ou outro precisar, tá? Mas de uma forma geral, de uma forma global, a não ser que seja realmente um efeito especial, que nesse caso não é, a gente quer uma mix bem clean mesmo, praticamente a gente nunca vai usar uma simulação de tape para uma música como essa, um arranjo como esse, né? Então, é sempre ficar ligado. Se você tem dúvida quando usar, faça essa pergunta para o áudio. Eu preciso de granular? E você sabe que ao granular, você vai limar transiente, você vai dar uma leve comprimida, por exemplo, quando a gente falando de simulação de tape, né? Então, é bom ficar ligado com isso. Será que a gente precisa comprimir? Já me perguntaram aqui no canal também quando que eu utilizo tape e tal? Não, acho que a pergunta foi a seguinte, eu trabalho muitas vezes com limiter e tal, aí alguém comentou assim, não, que eu faço esse lance de limar os picos com o tape, né? Aí a resposta é a seguinte, você pode usar? Você pode, mas você sabe o seguinte, você serra os picos com o tape? Você serra os picos. Mas isso é simplesmente uma consequência da ação do tape. O foco do tape, o tape não é uma ferramenta para limar pico. E aí eu exemplifiquei para esse nosso amigo do canal, foi o seguinte, como é que você tira um prego da parede? Bom, se você tem um martelo e tem aquela partezinha, né? Com os dois dentinhos para cima, você utiliza o martelo com aquela parte para você tirar o prego da parede, tá? Aquilo ali é feito para tirar o prego da parede. Só que você também pode usar uma chave de fenda para tirar o prego da parede. Só que a chave de fenda é feita para tirar o prego da parede? Não é. Você pode fazer uma gambiarra ali e usar, né? Então, esse lance de você utilizar uma ferramenta para fazer outra coisa, você tem que compreender se você precisa da ação daquela ferramenta ali, né? Então, no caso do tape, né? O objetivo do tape não é limar pico. Ele lima pico por consequência do processamento dele. O objetivo do tape é granular e talvez comprimir um pouquinho, né? E por consequência, ele gera vários artifícios que você pode usar a seu favor, né? Então, é interessante você ficar ligado com isso aí para saber se está utilizando a ferramenta certa e a ferramenta certa no momento certo, tá? Um último elemento que eu esqueci de comentar aqui que eu manipulei também. Algumas pessoas falaram sobre um coro que tem no final, né? Na verdade, eu trabalhei um pouquinho de compressão também. Alguém comentou, não vou lembrar quem comentou agora, mas falou um pouquinho de compressão e um pouquinho de volume nesse coro aqui, tá? Lá no final da música, na parte B, onde ele repete em duas vezes, né? Então, foi basicamente isso que eu fiz junto com essas outras manipulações. Então, eu espero que vocês curtam. Vamos lá e aguardo o comentário de todo mundo para o próximo status, beleza? Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Boa semana e até o próximo vídeo. Valeu, galera!